Fala rapaziadinha do canal aí, tudo bem com vocês? Se iniciando mais um vídeo aqui ó Eu não passei aqui com a Cebita e menininho, beleza? Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês Esses dias ela tem caído pena, né? Caiu algumas peninhas Mas é assim mesmo Eu acho que algum retoque, né? Ela fez um mudo de bico um dia desse, né? Eu acho que agora ela tá dando uns retoques das penas da muda dela passada, né? A muda de bico dela, eu acho que ela estourou Porque ela ficou com a cara toda enganzada perto do bico, né? Tá aí ó Aquele passeio com ela, aquele relax Aí galera, como você está gostando do vídeo, vai deixando um like Se inscrevendo no canal, que é um maior tempo já que eu não trago mais vídeo com ela passeando, né? Tá um tempão Uma cantana ali é que ela vai arrochar mesmo Sem pena Para quando ela vai arrochar aqui Então é isso galera Se você gostou, vai deixando um like, beleza? Se inscrevendo no canal Se gosta de vídeo de passeio assim Né? Pode eu subir com ela até aqui em cima E vou parar a gravação Vai pra cá Se ela vai pra cá mesmo O do cara cantando ali Só é assim, viu? Para não Para não e lá em cima mais eu paro com o vídeo aqui para não ficar muito grande nem mais de três minutos na verdade ela tá quase passando em três minutos e ela assim ó quem gosta de ver esse bico andando me cantando segura esse passeio aí só assim viu para não e se não vou parar de uma paradinha no vídeo o negócio é passeio para subir e voltar o que era antes então é isso dá um padinho para aqui então com gosto do vídeo galera deixa o like aí se inscreve no canal compartilha com os amigos beleza esse foi mais ou menos passeio onde eu vou andar muito com ela aqui vou dar uma rodeio né aqui é subindo ladeira e falou fui é nóis aí que gostou do vídeo deixa o like e compartilha falou fui